Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, vou ler em Zacarias capítulo 14 do versículo 1 em diante que diz, eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade dele para o Sul. Meus amados irmãos, fui surpreendido com uma notícia muito interessante. Pensei que jamais viveria este dia de hoje, que é saber que Israel terá sua capital em Jerusalém. Imaginem vocês, o mundo todo se volta contra Israel. esta notícia, notícia verdadeira, porque eu vivo na área de Washington, e o que é que apareceu? Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel. E o primeiro ministro de Israel diz que Jerusalém é a capital de Israel há 3 mil anos. Ora, nós sabemos, nós sabemos que Israel tem sofrido muito neste mundo. Já disse a vocês que um dia desses fui tocar numa sinagoga e falar uma coisa muito difícil para acontecer, que aconteceu para um pastor, mas eu fui lá, toquei, falei, e conversei com o rabino, e notei que muita gente desconhece o assunto Israel, mesmo sendo judeu. O Islã é dito deles, que eles são a religião da paz. Quando veio um problema muito sério lá no Oriente Médio, o presidente Obama veio a público e começou dizendo, o Islã é a religião da paz, como que o povo é cego, é surdo e é mudo, como o povo não acompanha as guerras, como o povo não saiba que morre 100 mil cristãos por ano nas mãos de religiosos religiosos, que tentam destruir a vida judaica cristã. Bem, vamos aos fatos. Na Bíblia, neste livro, está mais de 800 vezes a palavra Jerusalém. É? É, mais de 800 vezes. Já nos livros de outras religiões, não aparece nenhuma vez. Agora eles dizem, não, Jerusalém é nossa. Mas não tem, nos seus livros de religião, nada sobre Jerusalém, quando aqui tem mais de 800 vezes. Ora, Israel se formou dentro do Egito e o Egito amargou a vida dos judeus o máximo que pode. Para Israel sair de lá, todos os filhos primogênitos tiveram que morrer por uma maldição de Deus até da casa de Faraó, porque eles não queriam deixar Israel sair. E quando Israel conseguiu se livrar dos egípcios, eles caíram nas mãos dos assírios. E os assírios foram conhecidos como os mais cruéis conquistadores. O meu professor, João Colenda Lemos, ele disse que na cultura assírica, não sei como dizer, na cultura da assíria, melhor dizendo, quando eles pegavam um prisioneiro para cortar o braço dele, eles começavam a cortar assim, de pedacinho em pedacinho em pedacinho, até cortar aqui. E era assim, os assírios. Depois, eles se livraram dos assírios, caíram na mão dos babilônicos. E o pessoal da Babilônia não foi brincadeira. Babilônia é representada pela cabeça de ouro lá da imagem de Daniel. Quando Israel conseguiu se livrar da Babilônia, caiu na mão da Medopérsia. Saindo das mãos da Medopérsia, Israel caiu nas mãos da Grécia. E depois, caiu nas mãos de Roma. Ora! Isso está na história. Qualquer pessoa que estuda a história sabe disso. Agora, a notícia que temos hoje é que todas as nações do mundo estão contra Israel. Exatamente como diz Zacarias. Todas as nações do mundo. É. Até existe uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Vai demorar um pouquinho de tempo eu escrever aqui, porque eu quero mostrar a vocês. aqui nós temos a palavra Jerusalém. É bom lembrar que Jerusalém é muito mais antigo do que os Estados Unidos. e a cidade de Jerusalém trocou de nome 18 vezes. Acontece que no meio desta palavra nós encontramos uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar a vocês. No meio da palavra Jerusalém tem a sigla USA, que significa América. E tem antes três letras e depois tem três letras. E o USA está lá no meio da palavra Jerusalém. Como é que isto poderia acontecer levando em conta que os Estados Unidos foram criados muito depois? Como? Não há coisa a pensar. Agora, o único país que apoia Israel hoje são os Estados Unidos. Este país. e muita gente se sente irritado com isso. Até irmãos meus da minha igreja se sentem irritados com isso. Ora, já de muitos anos a decisão que a capital de Israel devia ser em Jerusalém foi aprovada pelo Congresso americano há muitos anos. Mas veio um e não teve coragem de fazer o que o Congresso aprovou. É, não teve coragem. Veio outro e também não teve. Veio outro e também não teve. Veio Obama e foi totalmente contra. Ao ser contra, porque ele é o partido da esquerda. o candidato de esquerda porque levantou-se contra Israel perdeu. E Donald Trump disse ao mundo que era contra o aborto, era contra o casamento das pessoas do mesmo sexo, era contra as drogas, e era a favor de Israel e que ia trazer a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Hum. E muitos crentes, muitos evangélicos até da minha igreja, sem saber quem é Trump, começam a descer além, melhor dizendo, no homem. Ah, mas eu não gosto dele. Mas por que você não gosta? É porque não sabe dizer porque não gosta, né? Não gostava mais do outro. Hum. O outro partido da esquerda que eu não gostaria de falar sobre isso, ele estava saindo, na noite que estava saindo, assinou leis para comprar urânio para que o país do Irã construísse bombas para lutar contra Israel. Assim como a Rússia já chegou a dizer que Israel vai ser varrido do mapa. A Rússia. E a Bíblia aqui mostra claramente que a Rússia será derrotada. atenção vocês russos, procurem entender porque a Rússia sofrerá derrotas até pelo anticristo e o anticristo convencerá eles a irem a Jerusalém e lá perderem a batalha. É o que diz a Bíblia. Agora, o mundo todo contra e eu conversando com irmãos até com uma professora minha imagine vocês em 1955 ela estava lá no meu exame final. Ainda somos amigos, conversamos. Ela também se diz contra Trump mas não diz o porquê. eu digo para ela se você é mais Trump do que você possa imaginar porque tudo que o Trump defende você também defende. Os evangélicos do Brasil que falam e falam contra Trump agora vocês têm que tomar uma decisão ou ou vocês apoiam o comunismo ou vocês apoiam o cristianismo. Esta coisa de esquerda evangélica não vai funcionar. Biblicamente quem se levantar contra Israel será derrotado. alguém que se levantou contra Israel triunfou? Não me consta. Em 1967 há 50 anos atrás eu estava no seminário em Pindamonhangaba São Paulo rua São João Bosco 1114 quando enrompeu a guerra dos seis dias estávamos estudando geografia bíblica e o professor era pastor João Colenda Lemos e ele à medida que a guerra avançava ele explicava para os alunos o que estava acontecendo. Eu tinha 18 anos na época e eu não parei de estudar começo a ver o meu país Brasil indo contra Israel. A esquerda teve no Oriente Médio foi cumprimentar mãos de terroristas mas não quis saber nada sobre Israel. Ora você que é obreiro da casa do senhor você que é porteiro você que é pregador você sabe que quem se levantar contra Israel perde porque Israel é o povo de Deus e muitos dizem não Israel é o povo de Deus ponto claro que eles terão que crer no Messias por isto virá grande tribulação sobre eles e não sobre a igreja porque igreja crê que Jesus Cristo é o Salvador já o povo judeu não crê então vai se cumprir Apocalipse 19 versículo 11 quando todo olho verá estou acompanhando os grandes comentadores do mundo mas eles comentam só na área política e não na área da história e da Bíblia e das profecias ou alguém pensa que Zacarias estava embriagado bêbado não sabia o que estava dizendo vocês que estão no Brasil e em muitas partes do mundo que às vezes querem combater o judaísmo cristão agora chegou o momento de vocês tomarem a decisão quem terá coragem de se levantar contra o povo judeu quem existe essa pessoa o anticristo fará isso eu não creio que você queira andar de mãos dadas com o anticristo isto eu não creio quando a notícia saiu fui tomado de surpresa primeiro eu ri muito me alegrei muito e depois me veio a vontade de chorar saber que o fim se aproxima que a volta do glorioso Jesus está às portas que não há mais tempo para amelhar dinheiro para juntar riquezas não há mais tempo de construir prédios não há mais tempo para este mundo a volta do Salvador está às portas para a sua amada igreja estou muito feliz hoje estou fazendo este vídeo já na noite avançada mas o meu coração jubila porque muitos de vocês que estão num momento dormindo amanhã acordarão com esta notícia que segundo Zacarias todo o mundo vai se levantar contra Israel que Deus vos abençoe que a sua graça e a sua misericórdia esteja conosco eu espero que onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus eu sei que você está esperando este grande dia também para mim que estou me aproximando aos meus 70 anos foi um dos maiores presentes que eu recebi em toda a minha vida estar vivo para saber que já foi decidido que a capital dos judeus será Jerusalém estou muito feliz muito agradecido a Deus espero que vocês possam desfrutar desta boa notícia quando a trombeta do senhor soar segundo apóstolo Paulo ensinou a trombeta de arrebatamento não a trombeta de juízo de apocalipse que uma foi escrita nos anos 64 e a outra lá nos anos 94 96 são dois casos diferentes ante a última trombeta disse Paulo mas a trombeta de que a trombeta da ressurreição não a trombeta das pragas que virão sobre a terra que Deus abençoe que é que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus muito obrigado a todos vocês que a graça de nosso senhor Jesus Cristo seja com todos vós neste mundo maravilhoso de nosso Deus sempre lembrando que Deus lhe dará em dobro tudo aquilo que você me desejar amém e amém